Mateus 7, versos 13 e 14, nos falam sobre a escolha entre dois caminhos. O caminho largo que leva à perdição e o caminho estreito que leva à vida. Jesus nos ensina que o caminho para a salvação é único e restrito e que nem todos o encontrarão. Ele nos desafia a reconhecer que somente alguns seguirão o caminho da vida eterna. Essa é uma verdade que nos confronta e nos humilha. Pense no contraste entre a popularidade e a santidade. O caminho largo e a porta larga simbolizam a tentação de se conformar com o mundo e de se satisfazer com os prazeres passageiros. Essas coisas podem nos seduzir e nos desviar do caminho estreito da santidade. O caminho largo pode parecer mais cômodo e agradável, mas leva à ruína espiritual. É o caminho que muitos seguem, movidos pelo desejo de se adaptar e de buscar a aprovação do mundo. Em contrapartida, o caminho estreito e a porta estreita representam o caminho da santidade. Esse caminho nem sempre é bem visto e pode ser difícil de seguir. Ele exige disciplina, renúncia e um profundo compromisso com a vontade de Deus. Mas ele leva à vida eterna. É o caminho do discipulado, que requer que carreguemos nossa cruz diariamente e sigamos a Jesus. É o caminho onde colocamos nossa relação com Deus acima de tudo. Esses versículos nos impulsionam a examinar nossas vidas sinceramente. Estamos caminhando pelo caminho largo e fácil, movidos pelos desejos da carne e pela aprovação do mundo? Ou estamos caminhando pelo caminho estreito, buscando a santidade e a vida eterna? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve responder. E a resposta importa não apenas para nossa vida terrena, mas para nossa eternidade. Escolher a porta estreita significa escolher Cristo, abraçar seus ensinamentos e viver uma vida de fé e obediência. Significa rejeitar a tentação da popularidade e se manter firme em nosso compromisso com o reino de Deus. Pode ser um caminho solitário às vezes, mas é um caminho que leva à vida abundante prometida por nosso Salvador. Ao refletirmos sobre essas palavras, lembremos-nos de que a escolha é nossa. Jesus nos convida a entrar pela porta estreita, a segui-lo pelo caminho estreito e a descobrir a profunda beleza de uma vida vivida em sua presença. Que tenhamos a coragem de fazer essa escolha, pois é uma escolha que leva à vida eterna, uma escolha que nunca nos deixará faltar nada. Antes de prosseguirmos com o vídeo, peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal, para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. O apóstolo Paulo em Gálatas 1, verso 10 afirma, Estou procurando a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. As palavras de Paulo ecoam os sentimentos de nosso Senhor Jesus no trecho de Mateus. Elas nos lembram que o caminho estreito, embora muitas vezes enfrentado com resistência e até hostilidade do mundo, é o caminho que vale a pena escolher. É o caminho onde priorizamos nossa relação com Cristo acima de tudo, mesmo que isso signifique que o mundo possa nos odiar por isso. Em um mundo movido pela busca de popularidade, reconhecimento e aprovação dos outros, devemos nos manter firmes em nossa fé em Cristo. Devemos declarar com convicção. Prefiro ter Jesus e ser odiado pelo mundo inteiro do que ser amado pelo mundo e não ter Jesus. Nossa fé em Cristo deve ser inabalável, nossa aliança com Ele resoluta, e nossos corações voltados a buscar sua aprovação acima de qualquer outra. Lembremos-nos de que o amor de Deus por nós é maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. O que mais desejamos em nossas almas é o caminho que conduz à vida, mas ele é estreito e difícil de seguir. Muitos preferem o caminho largo e fácil que leva à perdição. Esse caminho é marcado pelo egoísmo, pecado e rebeldia contra Deus. Quem segue esse caminho se deixa levar pelos seus próprios interesses e ambições, sem se importar com Deus ou sua vontade. Em contrapartida, o caminho que conduz à vida é marcado pelo amor, obediência e disposição para se sacrificar por Deus. Quem segue esse caminho reconhece o seu pecado e a sua necessidade de salvação, e confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele busca segui-lo e viver conforme os seus ensinamentos mesmo quando é difícil. O caminho para a perdição é chamado de largo e fácil. Isso deve nos alertar, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É fácil ir para o inferno, basta seguir o fluxo deste mundo. Tudo o que este mundo oferece leva as pessoas à perdição. O mundo incentiva a promiscuidade, a imoralidade, a destruição do casamento e a satisfação dos desejos da carne. E isso leva à perdição. O Deus deste mundo é o caído. O Deus deste mundo é Satanás. A Bíblia nos diz isso. Agora, infelizmente, a maioria dos cristãos, quando pensa em Satanás atuando na Terra, pensa em demônios, espíritos malignos e atividade paranormal. Mas isso é apenas um aspecto da ação deste ser maligno. Quando você olha para Satanás e este mundo, não pense somente em demônios, espíritos malignos e atividade paranormal. Não pense apenas no ocultismo, bruxaria e rituais. Você tem que olhar também para os sistemas mundiais. O Deus deste mundo é Satanás, e os sistemas mundiais estão impondo as suas agendas. Quando o diabo levou o Senhor Jesus Cristo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em sua glória e disse, Tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. Isso não foi um blefe. Os reinos deste mundo são dele, e ele os dá a quem quiser. Basta olhar para o sistema mundial em que vivemos. Hoje eu tenho vontade de pecar, de trair, de causar conflitos, de arruinar um casamento, de manipular as pessoas para que façam o que eu faço. Vou em frente, pois esse é o caminho que me deixa livre para fazer o que eu quero, sem temer a Deus. Esse é o caminho que me deixa viver sem pensar no juízo final. Outra razão é que muitas pessoas são iludidas. Elas acham que estão no caminho certo, mas na verdade estão seguindo o sistema do mundo, que é controlado por Satanás. Ele oferece um banquete de prazeres para todos que rejeitam a Deus. Ele tem algo para todos. Muitas pessoas no mundo hoje não aceitam ser corrigidas quando erram. Elas são orgulhosas e justificam suas ações. Quando você escolhe o caminho da vida, você precisa estar disposto a receber correção. Mas isso é algo que muitos não querem. Por isso, eles preferem seguir uma direção onde não terão que prestar contas de suas ações. Esse é o caminho largo. O caminho largo permite que você seja o senhor da sua vida. A verdadeira salvação coloca você no caminho estreito. A salvação faz de você um filho de Deus. Um Deus que se importa com a sua vida. Um Deus que interfere nos seus assuntos. Sim, você pode se desviar do caminho às vezes, mas a sua direção geral é seguir esse caminho. O caminho estreito é um caminho que te obriga a não ser egoísta. Muitas pessoas não irão para o céu porque são egoístas. O pecado te faz egoísta. Você só pensa em si mesmo e não nos outros. Deus nos ensina a amar os outros como Cristo nos amou. Deus nos amou, mas muitos dizem que só se preocupam com a sua própria vida. Eles não ligam para o que acontece com os seus vizinhos, seus parentes ou outras pessoas à sua volta. Não há amor em seus corações. Eles desobedeceram ao maior mandamento de Deus. A falta de perdão é outro fator que leva as pessoas ao caminho largo. Muitas pessoas guardaram rancor, amargura, raiva e atitudes vingativas. Lembre-se de que a Bíblia diz que não podemos ser perdoados dos nossos pecados se não perdoarmos os outros. Aqueles que acham difícil perdoar os outros ainda carregam o peso dos seus próprios pecados. E o pecado é o caminho para o inferno e o fogo eterno. Muitos ficarão surpresos ao descobrir que seus nomes não estão no livro da vida. Você estará entre os santos que marcharão alegremente para o céu? Vamos ver o que as escrituras dizem sobre as pessoas que não irão para o céu. O famoso estudioso grego chama esta lista de A Chamada dos Condenados. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10 Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que praticam a homossexualidade, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. As dez coisas mencionadas em 1 Coríntios 6 são a lista de coisas que as pessoas no mundo atual amam fazer. As pessoas se tornaram perversas e tudo o que querem fazer são coisas que são ímpias. Os desejos da carne e a pressão dos prazeres do mundo superaram o desejo pela justiça de Deus na humanidade. Jesus deixou claro quem são as pessoas que herdarão o reino de Deus. São aqueles que são pobres de espírito. Mateus 5, versículo 3 Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus e a sua necessidade da sua graça. São as pessoas que anseiam pela presença e pela palavra de Cristo e que se dedicam a aprender e a escutar a voz de Deus. O contrário disso é verdadeiro. As pessoas que não herdarão o reino dos céus são aquelas que se acham autossuficientes e que não se importam com Deus. Elas colocam outras coisas acima de Deus e ignoram o seu chamado e a sua vontade. A palavra de Deus não tem valor para elas e os ensinamentos de Jesus são como barulho para os seus ouvidos. Como podemos ter a certeza de que estamos na trilha estreita que conduz à vida? Não podemos conquistar o nosso lugar no céu por meio das nossas próprias obras ou méritos. Em vez disso, devemos confiar em Jesus Cristo e na sua obra na cruz pelos nossos pecados. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e entregar as nossas vidas a Ele como nosso Senhor e Salvador. Devemos buscar seguir Jesus, crer nele e viver de acordo com os seus ensinamentos. Isso envolve ler e estudar a Bíblia, orar e ter comunhão com uma comunidade de crentes que possam nos apoiar e incentivar a nossa fé. Também devemos procurar obedecer à vontade de Deus em nosso cotidiano. Finalmente, devemos compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. Não podemos guardar esta boa notícia para nós mesmos. Devemos anunciá-la àqueles que estão ao nosso redor, para que eles também possam ter a oportunidade de escolher a trilha estreita que leva à vida. Deus nos chama a viver de uma forma que honre os seus valores de amor, justiça e verdade. Mas o mundo nos oferece muitas tentações que nos desviam desse propósito e nos afastam de Deus. Por isso, precisamos de fé, amor e esperança em Cristo, que nos ensinou o caminho para o Pai. O caminho de Cristo é estreito e cheio de desafios, mas é o único que nos leva à presença de Deus, onde encontraremos a verdadeira paz, alegria e a vida eterna. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família.